O acesso à informação sobre saúde sexual e reprodutiva continua a ser um problema para as pessoas com deficiência. Para fazer face a esta situação, a TV Surdo organizou um debate em que juntou instituições do governo e organizações não governamentais que trabalham em prol da pessoa com deficiência. O evento, que aconteceu na cidade da Matola, identificou prioridades na área da saúde. Ficou. Para ter antigas associações enfrentam os mesmos problemas. Isso tem a ver com informação acessível. Informação em braile, dos medicamentos, dos prazos de medicamentos. Outra barreira tem a ver com a técnica de orientação e mobilidade. Como é que a pessoa com deficiência usual pode ser recebida e encaminhada a uma cadeira onde o médico, o enfermeiro ou o técnico pode atender. E, se calhar, mais uma barreira é a mental, não é? A barreira de atitude, em que as pessoas não sabem, acham que as pessoas com deficiência usual não devem praticar, por exemplo, o sexo. Há barreiras na comunicação nos hospitais. São poucos surdos que entendem de saúde sexual e reprodutiva. Muitos não têm conhecimento sobre o assunto. Então, a atitude surdos juntou esses problemas. As questões relacionadas com saúde sexual e reprodutiva, as dificuldades que as pessoas com deficiência enfrentam para estar por dentro desse tema. O ativista Simão Arthur defende que não deve haver discriminação na partilha de informação. Ficou um desafio para mim, como ativista, que eu tenho que fazer tudo para dar essa informação a todos, de uma forma igual, para lutar por uma igualidade. Para garantir maior acesso à informação, a TV Surdo e parceiros têm vindo a desenvolver várias atividades. A MoDefa tem feito palestras, palestras, temos ido às escolas e também conseguimos trazer até a MoDefa pessoas com deficiência. Tanto visual, auditiva, todos eles são atendidos na MoDefa.